Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD, da sessão de anime especial do domingo. O nome do anime eu vou pronunciar errado, com certeza. Eu chamo de Tekkon, porque é mais fácil. Mas o nome inteiro é Tekkonkinret, eu não sei qual língua que é essa pronúncia, na verdade. Então é a primeira ideia. Tekkonkinret é um anime de 2006, junto com o daquele que eu fiz no anterior, da menina que podia atravessar o tempo, dobrar o tempo, que eu também vou falar errado se for tentar pronunciar em japonês ou em inglês, porque eu sempre falo errado. Mas a ideia do anime é a seguinte, são dois órfãos que moram numa espécie de bairro, que é uma cidade, mas é um bairro grande, parecido com Manhattan, mas não é Manhattan, porque parece que é entre rios, meio isolado, assim, melhota. E o nome desse lugar é Cidade do Tesouro. Cidade do Tesouro é um lugar disputado pelo crime organizado. É um lugar periférico, em geral, digamos, onde as pessoas de menor qualidade de vida, que têm menos dinheiro, menos dignidade, acabam morando. Então tem muito órfão e tem muito delinquente ali e tem mafioso, né? Logicamente é japonês, então é Yakuza, mafioso e Yakuza. Então não é Manhattan, logicamente, eu tô falando como exemplo. É que parece um pouco porque, enfim, as ilhas, assim, é uma ilhota, né? Cidade do Tesouro é um berço da máfia, um berço da Yakuza e um berço da delinquência. Quando você debate, por exemplo, delinquência japonesa, pensando no Akira da vida, o que é um delinquente? É um delinquente típico japonês. É complicado, não é igual crime organizado. Tem uma diferenciação que a gente tem que debater. Primeiro, crime organizado é uma espécie de mundo onde já tá inserido dentro do mundo dos negócios, onde tem, de fato, uma espécie de estabelecimento comercial, onde você tem posse de armazéns, de casas, de negócios, e lava dinheiro e mexe com coisa ilegal, tipo droga, prostituição, luta ilegal, qualquer tipo de coisa que tenha a ver no lado do submundo da sociedade. Geralmente é legal, mas nem sempre, entendeu? Aposta, talvez não, faz um bingo aqui, um bingo ali, jogo do bicho, quer ver? Tudo isso dá pra você ter uma vertente de máfia, uma vertente de Yakuza, uma vertente mais adulta. E o mundo de máfia delinquente é uma outra coisa. É um mundo muito mais de roubo, de subsistência, não tem estabelecimentos, geralmente, né? Pode estar vinculado com mafiosos também, mas é uma coisa mais de gangster mesmo, de pessoas que têm baixa estrutura social no sentido de educação, no sentido de saúde, dignidade mínima, salário mínimo, vivem precariedade, geralmente em barraco. Às vezes nem tem pai, às vezes nem tem mãe. É um modo de se organizar bem diferente de máfia, sabe? Então, no caso de Tekon, Tekon, né, vou falar Tekon pra não errar, Tekon Kingert, mas Tekon, a pegada é entender a tonalidade da diferença entre uma vida de gangster, uma vida de delinquente e uma vida de mafioso. Se pegando isso, você entende qual o nicho ali. O problema geral do anime é que os delinquentes e os mafiosos entram em atrito. Por território, território, principalmente. A Cidade do Tesouro, ela é dominada pela máfia, pela Yakuza, não dá pra negar isso. O que dá dinheiro ali é a Yakuza. Porém, as ruas, a harmonia do lugar, ela, digamos, é forrada, né? É completa, cheia de delinquente. Vou passar o artigo pra vocês antes que eu esqueça de passar. Mas aí temos dois personagens na cidade, na Cidade do Tesouro, que são o Shiro e o Kuro. E tem toda uma analogia de bem e mal, de certo e errado, de delinquentes sem pai e sem mãe, né, de órfãos, tentando sobreviver e tentando. Eles moram nessa fusca aqui, por exemplo. Eles moram num carro, que é o Kuro e o Shiro. Mas aí eu fiz um artigo mais voltado pro lado religioso, pro lado do que significa ser o quanto o Kuro é, de fato, escuridão e o quanto o Shiro também é, de fato, luminosidade. Porque tem essa dicotomia, né, entre o Shiro, que é esse menininho com a massa na mão, e o Kuro, que é o meio-irmão, né, irmão de rua, né, irmão de mãe, irmão de rua. Que um cuida do outro e um age de maneira mais, digamos, pragmática, agressiva, violenta, e o outro é mais inocente, o outro é mais ponderado, e ao mesmo tempo vive no mundo da fantasia, quase que o menino é meio que autista, até certo ponto, mas não nesse sentido, porque ele não... Ele é bem fora de si, sabe, o Shiro é bem fora de si. E o Kuro é tudo centrado e fica cuidando dele. Eles funcionam como irmãos, só que são irmãos de rua. E aqui temos a máfia, né, o Nezumi, que é o rato. Eu não lembro o nome dele, eu vou ver aqui rapidamente. Eu acho que é Kimura, se eu não me engano. É Suzuki, Suzuki, Suzuki. Kimura é o outro. Kimura é o... É o cara do Terno Branco. Então, temos o Suzuki, que é um mafioso da Yakuza, um cara, o velha guarda, o Tsukuu, que, enfim, trabalha com prostituição, com tráfico, com tráfico de fluência, com cobrar... Tipo o que os milicianos no Brasil fazem, né, de cobrar a população por proteção, sabe, ou por dar gás e tal. Isso existe também na Yakuza, né. Você... É tipo uma milícia, mas não militar e não policial, né. Uma milícia de mafiosos, nesse caso. Mas não é milícia porque milícia só se refere à polícia militar e tal. E civil, né. E militar em geral também de exército. Mas, no caso, a mafia aqui também cobra os mesmos serviços, né. Eles ganham dinheiro desse modo. Estorquindo as pessoas, fazendo os estabelecimentos comerciais pagarem uma quantia específica pra não serem destruídos, agredidos ou o negócio não ser prejudicado. E, no caso, esse cara importante, esse cara é o Snake, que é o cobra, né. A serpente. Ele é uma espécie de nova geração de mafioso. É uma geração mais highlight, mais neon, sabe. Que tá querendo lavar dinheiro com negócios mais legalizados, talvez, e menos tradicionais. Entendeu? E tem todo um conflito de que essa nova geração bate de frente com a antiga geração da Yakuza, que a serpente domina o sistema financeiro da Yakuza, né. Porque ele tem uma influência maior financeira sobre a Yakuza. E o que acontece? Aí a serpente, ela tanto domina territorialmente quanto... É uma palavra? Não moralmente, mas domina toda tradição, né. Ela sobrepõe o modo tradicional de ser um mafioso. Só que ela entra em atrito com os delinquentes, que os delinquentes dominam a rua. Os delinquentes também atrapalham os negócios. Porque eles estão ali protegendo seu território, incluindo o Kuro e o Shiro. Que são os delinquentes dominantes. São dois adolescentes apenas, mas eles dominam o Barra inteiro. Que é a cidade do Tesouro inteiro. Eles são o topo da pirâmide dos delinquentes. Pela força mesmo. Pela força bruta. Principalmente a violência estratégica também. Porque o Kuro é muito inteligente. Ele sabe fazer umas estratégias ali de pressionar os outros gangsters, os outros mafiosos. Então ele tem uma espécie de respeito ali com a mafia e com os outros gangsters. Que também são garotos, né. Aí qual é a pegada? A pegada é que o serpente, ele quer aniquilar qualquer coisa que prejudique o negócio. Então ele vai caçar todos os gangsters. Ele expulsa os gangsters e ele bate de frente com o Shiro e o Kuro. O plot do anime é esse. Essa punção ali do Kuro enfrentando a sua própria psique, sua própria... Vou passar as lives pra vocês. Sua própria... Dilema interior, né. De ser uma criança abandonada, um órfão. Odiar os adultos. Ter uma situação precária. Ter que roubar pra viver. Viver de uma maneira muito, muito, muito... Terrível assim, né. Sem nenhum tipo de segurança. Sem nenhum tipo de esperança. E ele é violento, né. Ele tem que agir de maneira agressiva pro mundo que é agressivo com ele. Só que no caso agora ele tá sendo caçado pelo próprio submundo, né. A polícia nesse anime, nesse filme, ela é muito passiva. Ela é uma polícia que só monitora. Ela não age. Ela não agride os mafiosos. Ela tem uma espécie de pacto. Embora ela não receba propina, ela tem uma espécie de distância. Onde ela não bate de frente com a máfia. E não bate de frente com os delinquentes também. Meio que tem um respeito, sabe. Onde tem atividade legal, tem lucro legal, mas não tem nenhum tipo de punição real. Aparentemente. Mas a graça disso aqui tudo, além do lado psicológico do Kuro e do Shiro, deles terem essa relação simbiótica de serem uma espécie de yin e yang. E uma relação de espécie de serem a mesma pessoa e lados diferentes, né. Como se fossem os dois lados da mesma moeda, cada um deles. E representarem a precariedade da vida ali, da vida principalmente na nova infância, né. É um lugar já degradado. É um lugar já de periferia. E é muito, muito interessante. Por quê? Porque além de fazer esse contraste entre o que significa máfia e o que significa delinquência e o que significa poder, conflito de poder entre uma geração e outra da máfia, da própria máfia. E também, enfim, a justiça que não se exerce de um outro modo, não se... Na distância, bem distante mesmo. Tem todo um lado assim de... Que é muito bonito o anime. Assim, ele é estranho, é escrachado, o traço é bizarro. Mas a coloração, o modo dos frames se encaixarem, né. As cenas artísticas, principalmente as cenas de imersão artística, onde o Shiro começa a devanear pelo seu mundo de fantasia, são muito boas. Muito, muito boas. E mais ou menos isso aí é o plot geral. O que eu queria pontuar mais, talvez, para debater de maneira sociológica, é como surge um delinquente. Um delinquente, geralmente, ele surge da precariedade. Um mafioso, não necessariamente. Um mafioso, ele pode ser uma pessoa que já tem uma certa influência comercial e simplesmente vai pular do negro da força, vai pular do escuro da força, né. Pular do legal, né. Fazer certos tráficos de influências e ganhar poder de um... Fazendo negócios exclusos e ganhando mais dinheiro. Agora, um delinquente, ele é quase necessariamente alguém favelado, alguém da periferia, alguém precário, alguém que vive numa situação de falta de apoio completa, familiar, governamental, estrutura zero e que literalmente tem que sobreviver com as próprias forças. Isso é um delinquente tradicional e um delinquente que a gente vê na grande maioria que faz os pequenos furtos e os pequenos delitos. Muitas vezes, delinquentes se vinculam a criminosos mais poderosos para ter uma espécie de proteção ou trabalhar para eles. Ou seja, você pode ser um delinquente e começar a trabalhar para a máfia e virar um mafioso. Ou um baixo escalão no início, né. Porque é o que acontece, por exemplo, com o Kimura, que é uma espécie de... Desc... 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 Não, é... Próxima geração do Nezumi, né. O Nezumi é o mentor dele, né. Uma espécie de Jedi, né. Ele é o padrão do Nezumi. Mas a pegada é, ele não aparentemente... Ele também é um delinquente, foi um delinquente, né. Vem dessa situação precária. O Nezumi também. Mas não necessariamente todos os mafiosos vêm dessa situação precária. Mas todos os delinquentes vêm dessa situação precária. E delinquência nada mais é do que tentar sobreviver. E tentar sobreviver numa sociedade que quer te aniquilar e quer te pressionar e quer te... Enfim... Literalmente excluir a sua possibilidade de ter qualquer dignidade na sua vida. É lógico que o delinquente vai pro lado negro da força. Pro lado... Enfim... Lado escuro da força. E cometer atos ilegais. E cometer ilicitudes das mais diversas. Simplesmente porque ele precisa sobreviver. E essa é a pegada do Kuri do Shiro e dos outros delinquentes exagerais adolescentes ali. Tem um... Tem os nomes até engraçados. Tem um cara que se chama Baunilha. Tem um cara que se chama Aurora. E o outro lá, não lembro o nome. São as pessoas que tão ali e meio que... Não dá pra saber se tem pai e mãe. Ou tem uma situação muito... É... Difícil na vida. E acabam partindo pros pequenos furtos e pra... Exercer pressão na sociedade. De maneira mais ingênua e mais... Enfim... Espontânea. No sentido de que eles não tem tanta força quanto a máfia. Que é uma coisa organizada. Pra sobreviver no dia a dia. Então... Tekon é isso, sabe? Tekon é mostrar delinquentes e mostrar mafiosos existindo. Muito mais no lado dos delinquentes e não tanto dos mafiosos. E na transição dos mafiosos. Mas ele não aprofunda tanto. Não é um anime que dá ipsis literas essas coisas. Ele é um anime mais artístico. E é muito mais psicológico pra entender a situação de fragilidade do Shiro e do Kuro. E do como eles são uma espécie de simbiose de bem e mal em si mesmo. Onde eles são o mal porque eles tem que exercer o mal pra sobreviver. Mas ao mesmo tempo tem toda a ingenuidade deles serem crianças. Eles terem... Enfim... Que fazer N coisas que não necessariamente eles gostam. Pra simplesmente poder ter algum tipo de respeito. Algum tipo de... De humanidade dentro desse mundo completamente desumano. Isso é Tekon. Tekon é um anime muito legal. Sim. Não tem muito o que falar. Vocês... Quem não viu veja. É... Tem um mangá que eu quero ler. Vou cortar os slides. Mas não li ainda. É... E acho que é a mesma vibe do anime. Eu espero. É um... Tô com um grandão. É um bem... Bem grande mesmo. Não sei. É bem daquelas edições de luxo. Que é da hora pra caramba. Mas é caro né. Mas assim... É... É um baita filme sabe. É... Principalmente no sentido psicológico. No sentido de simbiose mesmo do Kuro com o Shiro. Eles lutando... Porque é meio shonen né. Então tem umas lutinhas mas... É... Não é tão importante. Mas é legal você perceber o quanto eles se tornam... Uma espécie de bichos na realidade. Como se fossem bichos na sociedade. Pra conseguir... Como gatos de rua né. Eles são os gatos. Na... Como chamam a gangue do Shiro do Kuro. Os gatos. Porque eles são muito ágeis. Ágeis até demais. Eles fazem uns parkour muito loucos. Mas... É a pegada né. De você entender... É... Os gatos de rua. Os gatos abandonados. Fazendo... Enfim. As coisas necessárias. Pra sobreviver. Interagindo com a mafia. Interagindo com a polícia. Interagindo com o mundo ao redor. E entendendo como a nova geração... De mafiosos. Parece muito com uma nova geração de... Tecnologia. De política. Onde... Aquilo que é tradicional. Aquilo do mundo antigo. É derrubado. Pra construir um novo mundo. E construir um novo mundo. Significa também passar por cima de certas coisas. Que é legal de ver no filme né. Passa por cima de tudo. Literalmente. A serpente passa por cima de tudo. A ideia é essa. É um grande império. Um grande monopólio. Que fica na sombra. Na fronteira entre o que é legal e o que é ilegal. Embora seja ilegal. Não é 100% ilegal. Mas é aquele esquema de você ter um negócio que... Tem tanto lucro. Que ele é legal no sentido de ele estar inserido dentro do sistema. Sabe? Do sistema econômico. Ele gerar uma economia pro lugar. Ele gerar bem estar o suficiente. Qualidade o suficiente. No lugar. Pra que ele seja aceito. Isso acontece muito em pequenas periferias. Onde as máfias são aceitas. O crime organizado é aceito. Porque o crime organizado ele regula. E ele dá dignidade pra comunidade. Por incrível que pareça. É um local onde o governo não tem acesso. Onde o governo se exime né. Se ele se afasta. E não põe lá né. O que deveria fazer. Não age como deveria agir. Então fica um lugar abandonado. E esse vácuo governamental. Esse vácuo de poder público. Preenchido. Pela própria sociedade. E a sociedade se virando. Na sua precariedade. Enfim. Às vezes fazendo projetos humanos. Projetos de ONGs. Onde tem muitas coisas legais na periferia. Como projetos de educação. Escolas inovadoras. Muitas coisas despontam. Sabe? Nos lugares mais periféricos. No Brasil e no mundo. Só que. Isso tem que entender o porquê que eles despontam. E o porquê que eles são lugares que. Não tem apoio governamental. E do poder público. E são lugares abandonados. Que tem que se virar por si mesmos. E virar por si mesmos. Também significa. Conseguir. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Sem. Não tendo como competir com. Com o mundo real. Que é o mundo. Enfim. Que é o mundo. Das luzes né. Que é o mundo. Bonitinho. Que o poder público não abandonou. Se você não tem como competir com eles. Você só pode ir pelas sombras. Então. É completamente compreensível. Completamente. Plausível. Que tantas coisas estranhas e ruins. Ou. Enfim. Que possam acontecer. Em ambientes que foram abandonados. Pela sociedade. E depois a sociedade vem reclamar. Que existe essas coisas. E vem. Ter preconceito contra pobre. Preconceito contra pessoas. Cantoriféricas. Faz o mínimo sentido. Você é parte da. Indiretamente. Indiretamente. Parte do que causa esse tipo de situação. Porque a gente não conseguir regular. O nosso poder. Governamental. E dar. De fato. Auxílio. E dar dignidade. E dar ensino. Educação. E prosperidade. Para a civilização. E para a sociedade. Como um todo. Acaba tendo. Partes isoladas. Que tem. Uma grande ascensão. E a grande maioria da sociedade. Deixada ao relento. E quando ela é deixada ao relento. Ela tem que sobreviver. E ela sobreviver. Significa. Às vezes. Muitas vezes. O caos. Significa. Também. Máfia. Significa. Crime organizado. Dos mais diversos tipos. E dos mais diversos. Modos operantes. E é isso. Faz parte. Mas é. Esse é o filme. É um bom filme. Beijão o filme. E até o próximo vídeo. Da próxima sessão. De anime especial. Que sai. No próximo domingo. Até mais pessoas. Falou.